Muito bem, amigos do blog Ivan de Colombo, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Colombo com o presidente, o vereador, professor Valdilei Bueno de Oliveira. Professor Valdilei, acaba neste momento a ocupação de forma pacífica que ocorreu desde o dia de ontem aqui na Câmara Municipal. Como o senhor analisa essa ocupação pelos estudantes aqui no município de Colombo? Na verdade foi uma ocupação simbólica, onde os estudantes vêm apresentar um questionamento importante em relação à PEC e terminado esse momento dessa ocupação, sai o resultado de um documento que está sendo elaborado e que estaremos colaborando, assinando juntamente com eles, para que seja encaminhado para a sensibilização dos senadores. Como a gente explicou, o município, a Câmara, o Legislativo não é o foro correto para essa discussão. Porém, a gente entendeu a questão deles, o objetivo deles, que seria dar uma visibilidade para a discussão do problema, para a discussão da questão e hoje, conforme havia sido feito um consenso com eles, que estão desocupando e está sendo providenciado, sendo encaminhado um documento dizendo qual a opinião, qual o posicionamento dos estudantes do município de Colombo em relação à PEC. Professor, qual a sua análise? Nós temos acompanhado que na maioria das ocupações sempre houve um princípio de baderna. E os estudantes de Colombo? O senhor acabou de falar que foi um... Os estudantes de Colombo deram um exemplo muito positivo, onde eles mostram que têm objetivos, eles mostram que têm... que sabem o que estão realmente reivindicando e, de maneira bastante ordeira, de maneira bastante educada, se posicionaram e pediram o apoio desse Legislativo. Conforme combinamos com os estudantes, nós queremos encaminhar para os segmentos, para os senadores que nós temos aqui representados dentro do Legislativo, essa preocupação e essa visão deles em relação à PEC para buscar uma sensibilização em relação ao objetivo que eles pretendem em relação à PEC. Você encontrou apoio necessário para a ocupação aqui na Câmara, Cris? A princípio foi só os alunos, foi uma organização totalmente secundarista, apenas de alunos. Quando a gente chegou aqui, a gente acabou começando o presidente da Câmara, mas também atuou violência de nenhuma das partes. Ele poderia ter chamado a polícia, poderia ter cuidado de muita coisa, mas, de certa forma, ele até apoiou a gente no custo da visibilidade. Qual foi o ponto com o presidente aqui da Câmara que fez com que vocês tomassem essa atitude de deixar o local? Bom, a gente está saindo porque a gente queria visibilidade. Os colégios não tiveram visibilidade que a gente queria que tivesse, mas isso é um movimento muito grande. e essa foi realmente uma medida de fazer uma visibilidade. Então, tá, os colégios foram resultados, o que a gente vai fazer? Então, vamos para outro órgão, vamos lá. Então, a gente veio para a Câmara Municipal e acabou entrando no consenso com o presidente e ele falou, tá, o que vocês querem? Qual é a reivindicação de vocês? Então, a gente falou, a gente quer visibilidade, a gente quer mostrar o outro, a gente quer mostrar que ele é satisfeito, porque eu acho que é esse o objetivo de um protesto. Qual é o que deve ser o próximo passo hoje do movimento? Bom, agora a gente vai seguir com os atos, a gente vai seguir na luta das civilizadas, em comunicação com os alunos, para aumentar, para mobilizar todo mundo, a sociedade e a comunidade principalmente, que são os seus principais afetados, e, continuamente, é um pouco para a luta. Qual o seu objetivo? Uma opinião sua, em alguns locais, o movimento geralmente é considerado como, bater negros, alguns mascarados, uma certa forma de intimidação. Como que você viu essa questão? E, claro, de uma forma ordenada, vocês estão deixando aqui um espaço. Como que você vê tudo isso, hein? Até pela opinião dos pais, muitos com os seus filhos, indo para a escola, qual que é a sua opinião nesse sentido? Bom, eu acho que a respeito dos mascarados, eu compreendo e eu apoio sim, porque existem represálias, existem violências, existem pessoas que querem realmente reprimir o movimento, existem casos, existe uma lista, realmente uma caça às bruxas, uma lista de linchamento, o MBL, que é um movimento que é totalmente contrário, que alega ser um movimento que luta por um país livre, está sendo manipulado, de forma que a gente não está, estão dizendo que nós somos bruto, uma luta partidária, mas isso não é verdade, a gente está aqui lutando contra um jeito de limpar a mim.